Lá está ela, molhando o alecrim, o meu foco é o pé, eu estou pegando no pé, eu estou pegando no pé, nos pés de mamão, nos pés de alecrim, nos pés de limão e no pé da mulher torreia. Tá bom aí, Bernadette, como é que tá aí? Nossa, tá ótimo, tô molhando bem, a terra fica bem molhadinha, né? Você, faz poucos anos que você mexe assim, que você pisa na terra, que você curte, seja sincera na resposta. Faz pouco tempo, eu não gostava muito de pisar na terra não, eu já sei que dava uma alergia, uma coisa esquisita. Eu vou te dar uma dica, atrás de você tá aquele presente que nós ganhamos, que é a maravilhosa orquídea, dá uma molhadinha nela, ela não gosta de muita água também não. Olha, olha como ela tá grande, olha as folagens dela. Tá linda. Então, eu fico assim nesse pacto, mamão, limão, tudo maravilhoso. Ela plantou dar, mas a terra aqui é a mesma que tá no Japão, que tá na China, que tá na Grécia. É só saber, é claro que tem um fator energético do tópico do Equador, mas é por aí, é por aí. Eu não esqueci de você não, viu Bernadette. E também não esqueci da nossa maravilhosa Mimi. Olha aí, olha aí, que espetáculo, que esplendor da Cajamanga Mirim. Hoje nós estamos fazendo uma geral. Casal Torreio, centro cirúrgico do Quintal Torreio. Tchau, tchau.